O prefeito de São Paulo, João Dória, esteve em Rio Preto nesta segunda-feira. Ele participou do Fórum Empresarial de Gestão, um evento multissetorial que teve a presença de empresários e gestores municipais de várias cidades da nossa região. Vamos ver. O primeiro Fórum Empresarial de Gestão foi realizado num salão de festas de Rio Preto. Durante um jantar, João Dória, empresário, publicitário e prefeito de São Paulo, falou sobre inovação e administração pública. Dória disse que o Rio Pretense é empreendedor. São José do Rio Preto, além de outras qualidades, produz empreendedores. E essa é uma característica que marca a vida dessa cidade e dessa região. E eu acho que a vinda dele, assim como a própria vinda do LID, trouxe realmente um valor muito importante para a nossa cidade e para a nossa região. Porque conseguiu realmente integrar e unir o empresariado brasileiro. O Fórum surgiu para impulsionar e estimular empresários e agentes públicos no desenvolvimento sustentável de entidades públicas e privadas, o que contribui diretamente para o crescimento da região e na geração de novos empregos e negócios. Inovação foi o tema do bate-papo com João Dória, fundamental para o sucesso das empresas. Sem dúvida alguma que nós precisamos realmente de gestores que façam e apliquem todas as técnicas possíveis de administração para que a gente tenha bons resultados. Nós precisamos de gente que pensa em diferente, que faz diferente. Acho que é muito importante isso hoje. É inovar, é atender bem os clientes, é criar negócios para a gente poder fazer a máquina do nosso país andar, principalmente também da nossa região. O fórum foi realizado pelo LID Rio Preto e associações comerciais de várias cidades da região. A Mauri Júnior, apresentador e amigo íntimo de João Dória, também marcou presença no evento. O Rio Pretense mostrou apoio ao prefeito de São Paulo nas próximas eleições. Olha, eu não sei o que vai acontecer nessa corrida política, ninguém sabe. Eu só sei que ele sempre terá uma ótima figura no panorama, porque eu o conheço há muito tempo e é uma pessoa de reputação absolutamente ilibada. Com relação à candidatura de Dória para a presidência da República, ele preferiu não se adiantar, mas disse que quer contribuir da melhor maneira por um Brasil melhor. Eu fui eleito prefeito da maior cidade brasileira, tenho uma missão a cumprir, quero ajudar o Brasil, ajudar o governador Geraldo Alckmin e outras pessoas que queiram o bem do Brasil. Juntos nós podemos mais e juntos vamos mudar o Brasil. É um homem empresário, acima de tudo, que se arriscou a entrar na política. É isso que o Brasil precisa, precisa de pessoas que queiram, que gostam, que amam esse país.